Olá, para você que chegou agora nesse canal e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que já acompanha meu trabalho, está toda semana aqui e já se inscreveu no canal, gratidão imensa sempre. Autocobranças e o peso acumulado. É comum a gente chegar nessa época do ano sobrecarregadas por tanta cobrança, por tanta pressão dos projetos, daquilo que a gente se comprometeu ao longo do ano, fez planos, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que poderia ter sido diferente. Enfim, nós nem percebemos o quanto nós nos sobrecarregamos. Então, chega essa época do ano e nós estamos sem energia. Ou nós estamos com muita tensão, ou com ansiedades, ou com tristezas, nostalgias. Mas a verdade é que existe uma sobrecarga emocional em cima de tudo que a gente viveu. E isso fica acumulado. E é importante perceber que nós não estamos chegando somente no final do ano. Nós estamos também chegando no final de uma década. Nós vamos mudar a década agora. E isso traz também uma carga energética bem forte. Outro dia eu recebi um telefonema de uma cliente, já era umas 8, 9 horas da noite. E ela tinha passado o dia bem mal. E quando começou a entardecer, ela começou a ter cada vez mais sensações estranhas, mais conflitos, tristezas, nostalgias, vontade de chorar. Ela está vivendo um período de transição na vida dela e isso assusta, deixa uma certa insegurança no ar. Então, aquele dia pegou ela bem desprevenida. Ela se sentiu bem mal e me ligou porque não sabia o que fazer. Então, é comum acontecer isso porque as pessoas não se deram conta ainda de que nós vamos mudar uma década. E isso traz uma carga energética maior ainda. Principalmente quando nós estamos nesse universo de desenvolvimento, de autoconhecimento e estamos expandindo a nossa consciência. Estamos numa busca por evolução constante. Então, nós temos percepções mais ampliadas. de várias situações. E quando essa pressão, essa autocobrança sobre nós mesmas começa a aumentar, os níveis de estresse, de tensão, de ansiedade também aumentam. E isso traz um conflito ainda maior. Porque há um desequilíbrio emocional maior. Então, se você já está no caminho de autoconhecimento, você vai conseguir se ajudar mais. Se você está iniciando, parabéns. Se você não iniciou ainda, olhe lá. Você vai conseguir se ajudar e vai crescer muito mais na vida se você aprender a olhar pra dentro e se conhecer melhor. É importante também lembrar que esse acúmulo todo de emoções do ano, das pressões, dos nossos objetivos, dos nossos planos, se a gente não olha para isso com amor e simplesmente começamos a reprimir. Começamos fingir que não está acontecendo nada. Começamos a sentir mal, mas não buscar ajuda. Excluímos a dor. Excluímos o desconforto. Isso tudo tem preço. Isso tudo traz ciclos de sofrimentos maiores. Então, tudo aquilo que você finge não sentir, todos aqueles sentimentos negativos que você exclui, aquilo que você reprime, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, a nossa mente, ela é muito inteligente. Nós trabalhamos por buscas de compensações, sejam elas negativas ou positivas. Então, se você está excluindo, está reprimindo, automaticamente, sem perceber, você lá pra frente vai buscar uma compensação daquela dor, daquela tristeza, daquela raiva, daquilo que você viveu e não conseguiu processar. É saber também abraçar a nossa sombra. A sombra são os sentimentos negativos. Nós, como seres humanos, vamos sentir isso todo o tempo. Não temos como fugir disso. Mas o importante é que nós precisamos olhar para isso, abraçar essa parte nossa e buscar ajuda. E quando a gente não faz nada disso, lá pra frente, automaticamente, nós vamos buscar por compensações sem perceber. Que compensações são essas? Você vai acabar comendo mais e comendo errado. Você vai acabar sentindo ainda mais raiva, sem perceber, do nada, quando você vê, entra em estados de raiva. Algumas pessoas entram em compulsões por compras, o que é muito normal nessa época do ano, aumentar quando nós não estamos conscientes do que nós estamos sentindo e do que nós estamos vivendo. Então, aumenta aquela vontade desenfreada de consumir de bebidas, bebidas alcoólicas, de diversões vazias, de companhias que não são positivas, que são negativas e que intoxicam a mente, o corpo, a alma. Então, ou seja, existe a busca pela compensação. Então, preste bastante atenção nessa questão. Não fique colecionando todo esse lixo emocional, porque é o que a gente faz quando a gente não olha, não processa, não vive o que tem pra viver e não busca ajuda. Nós acumulamos todo esse lixo emocional e entramos num ciclo de sofrimento, achando que reprimindo, que excluindo, que fingindo que não estamos sentindo, não vai acontecer nada. Só que não. Lá pra frente, automaticamente, sem perceber, vamos entrar em comportamentos compulsivos, buscando por compensar aquilo que foi ruim, aquele sentimento que está lá guardado. Só que daí esse ciclo não tem fim. Ele gera um sofrimento atrás do outro. Por exemplo, você busca por uma compensação ali, outra aqui, você entra numa compulsão e quando você vê, o seu problema já está bem grandinho, tá? Então, olhe pra isso com amor. Veja se você, de repente, está tendo dificuldades de perceber essa parte sua com amor. É possível que ainda tenha questões de autoestima e de valor próprio em níveis baixos. Porque só quando não há muito equilíbrio na autoestima, no valor próprio, na amorosidade por si mesmo e também no autoconhecimento, na busca por evolução, é que a gente começa a achar que é bobagem e que não precisamos nos ajudar. E achamos que é só deixar o tempo passar, tá? Olhe pra isso com amor. E pra ajudar você com essa questão da autocobrança, com o peso emocional acumulado, eu quero convidar você pra fazer um exercício de EFT que vai ajudar a dissolver toda essa carga acumulada pra você começar a trabalhar a sua leveza, a sua clareza na vida, pra poder se reinventar e seguir em frente, olhando pra frente na força da vida, ok? Então, se você já conhece a EFT, só me acompanhe nos exercícios. Se você ainda não conhece e quer conhecer mais sobre a EFT, no meu site tem um curso de autoaplicação onde tem toda a base, toda a história, toda a ciência da EFT, ok? Então, respire fundo, procure nesse momento ficar bem sentada, bem sentado, confortavelmente com os pés no chão, respirando fundo, sem nenhuma interrupção. É preciso privacidade e concentração nesse momento, tá? E comece a respirar fundo, respirando, respirando, focando nesse peso emocional, nesse acúmulo, nessa pressão que você tem se colocado, nessa perda de energia, de clareza. E vamos começar batendo aqui no ponto do Karatê. Eu vou falar uma frase e você repete, tá bom? Então, mesmo que eu sinta todo esse peso emocional acumulado, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu sinta todo esse peso emocional acumulado, eu me aceito profunda e completamente. Solte os braços, respire fundo. Vamos começar a tocar nos pontos energéticos e você continua repetindo. Quanto peso emocional? Quanta cobrança eu tenho feito em mim? Muita pressão. Eu me cobro demais. Não dou folga. Não dou trégua pra mim mesma. Fico olhando pra tudo que não deu certo. Fico me acusando e me criticando o tempo todo. Então, eu fico sem energia. Me dá uma tristeza. Uma perda de valor de mim mesma. Eu me sinto mal. São muitos sentimentos negativos. Mas esse peso todo me deixa mal. Esse peso acumulado. O peso daquilo que não deu certo. Tá roubando a minha paz. Tá roubando a minha força. Tá roubando o meu tempo. E se eu pudesse agora, liberar esse peso. E se eu pudesse agora, jogar fora esse lixo emocional. É muito lixo guardado. E o meu foco tá todo nisso. Naquilo que não deu certo. Então, por hoje, só por hoje, eu jogo fora esse lixo. Só por hoje, eu me liberto desse lixo. Só por hoje, eu quero resgatar a minha paz. Só por hoje, eu quero ter mais leveza. Me liberar dessa pressão. Dessa tensão. E jogar fora todo esse lixo acumulado. Liberto agora todo esse lixo que eu acumulei nos últimos dias. Respire fundo. Respire fundo. Solte os braços. Procure observar se tem alguma sensação no corpo. Se veio alguma lembrança. Algum outro sentimento que você nem tinha sentido. E que de repente agora começou a perceber que ele tá surgindo. Se observe. Observe cada sinal, cada sentimento, cada lembrança. Sensação no corpo. É comum ter vontade de chorar. É comum sentir sono. Abrir a boca de sono. Tem várias sensações que acontecem às vezes. Tá bom? E a ideia é que você faça esse exercício mais vezes. Ele não é um exercício pra você fazer só agora e tudo bem. Tem muito lixo. Tem muita carga emocional acumulada. E com uma vez só de exercício, não vai ficar tão bom assim. Isso é um processo. Todo dia um pouco e um pouco todo dia. Você vai buscando recursos, ferramentas que ajudem você a resgatar a sua leveza. Resgatar a sua paz pessoal. A sua paz de espírito. E você se abrir novamente pra infinitas possibilidades. Direcionar o seu foco pro seu amor próprio. Pra sua elevação da autoestima. Essa é a ideia. Que você se liberte. Que você possa traçar novos objetivos com clareza, com assertividade. E se reinventar. Porque pra traçar novos objetivos, nós precisamos ter criatividade. Precisamos direcionar o foco pro seu poder pessoal. Pra suas qualidades, pra suas capacidades e talento. Não é com o foco no problema que você vai conseguir se reinventar. Não é com autocobrança e pressão. É que você vai conseguir manifestar o seu potencial. E eu quero aproveitar pra lembrar que até o dia 18 de dezembro, foi lançado a campanha do Detox Emocional. Que são sessões personalizadas, especializadas, com bastante foco no peso emocional acumulado. Então se de repente você tem alguma questão aí que fica mais difícil resolver sozinha, entra em contato. Porque nós sozinhas só vamos até onde o inconsciente permite. Ele não permite que você avance tanto assim. Por isso que precisa o trabalho de uma profissional, de uma terapeuta, uma pessoa de fora. E se você sente afinidade com a minha energia, vai ser uma alegria caminhar ao seu lado. E se você gostou desse vídeo, dê um like abaixo. Que quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube vai espalhar esse vídeo. E alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem de leveza. Essa mensagem de paz e de resgate de si mesmo pra se reinventar. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.